O ex-presidente Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O petista ainda enfrenta outras acusações e está preso desde abril na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Mesmo assim, Luiz Inácio Lula da Silva tem seguidores incondicionais. Os mais fiéis se reúnem do lado de fora e gritam palavras de apoio. Não, ele não pode aparecer. Ele nos manda muitos bilhetes, muitas cartas. Então, essa empatia é permanente, esse diálogo e essa troca de correspondência e de abraço, de fotografia. Ele pede as músicas, às vezes a gente canta as músicas, os gritos de guerra. Segundo os organizadores, são 150 militantes incondicionais e, em sua maioria, membros do movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O acampamento está espalhado em diversos pontos, como uma grande tenda em frente à PF e algumas casas alugadas próximas à prisão. Tudo é financiado por uma campanha de solidariedade. Os apoiadores esperam ficar no local até que Lula seja solto e volte para os braços do povo. Enquanto isso, a Justiça Eleitoral ordenou que o PT substitua Lula até quarta-feira. Seu companheiro de chapa, Fernando Haddad, deverá ser indicado em seu lugar, mas ainda não se sabe se haverá uma transferência de votos que lhe garantam um lugar no segundo turno. No acampamento de Curitiba, essa questão já está resolvida. E o Lula falou assim, você vai votar no mosquito, eu vou votar no mosquito. Eu faço o que o Lula manda, hoje. Hoje e para sempre, agora. É o único confiável para mim. Porque eu sei que ele faz coisa boa para o pobre negro trabalhador. Eu sei que ele faz coisa boa para mim.